Requerimento número 1445, barra 2017, autor Francisco Tenório Ricardo Nezinho, requer à mesa, na forma regimental, que seja aprovada a moção de apoio ao deputado Bruno Toledo pelos atos antidemocráticos praticados pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas, Sintel e o seu secretário de Comunicação, o senhor Lucas Soares, por suas afirmações. Antes de submeter a apreciação do plenário, eu passo a palavra ao deputado Ricardo Nezinho. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento é de autoria minha e do presidente da Comissão de Educação e Saúde desta casa, deputado Francisco Tenório, mas também subscrita por todos os senhores deputados desta casa. Aqui presente estão 17 deputados e todos os senhores deputados se solidarizam com o deputado Bruno Toledo, porque em nenhum momento esta casa entendeu que o deputado Bruno Toledo se portou como fascista nem antidemocrático. Pelo contrário, o deputado Bruno Toledo, todas as vezes que assumiu a tribuna desta casa, sempre atuou de uma forma assim propositiva, sabendo que temos embates e debates nesta casa, pontos conflitantes, mas nesse assunto específico, o deputado Bruno Toledo foi um parlamentar buscando a ação legislativa, questionando as ações e buscando os artigos 12 do Plano Estadual de Educação, emenda aqui também desta casa, e querendo, buscando a indagação. Então, desta forma, o deputado se portou como legítimo representante do povo, por que está aqui, por que realmente recebeu o voto para tal e pudesse assim representar a sociedade alagoana. E, senhor presidente, com isso, esse requerimento vem solidarizar o deputado Bruno, não só o deputado, minha autoria, mas todos os deputados aqui presentes, todos, sem exceção, tem esse mesmo sentimento. Por que, deputado, o ataque que vossa excelência sofreu, também sofreu há um tempo atrás. Infelizmente, o contra-ataque, ele não vem da mesma igualdade com elegância e, ao mesmo tempo, com propriedade de poder discutir o fato como ele é, mas vem de uma forma assim baixa, denegrindo, tentando denegrir a imagem do cidadão, do político, e não é dessa forma que se faz os grandes debates, não é dessa forma que se conquista os espaços na sociedade. E, dessa forma, senhor presidente, quero agradecer muito os senhores deputados, que subscreveram, e de uma forma assim muito altiva, subscreve e dá força ao deputado Bruno Toledo, para que ele possa continuar sempre como legislador, parlamentar e buscando o que vossa excelência pensa e realmente entenda. Sabemos que teremos divergência sempre, porque essa é uma casa parlamentar, cada um tem uma visão, mas nesse ponto, todos, está unânime ao deputado Bruno Toledo. Muito obrigado, senhor presidente.